Diga sim pro pastor, sois! Isso, agora saia do seu lugar cumprimentando! Vem vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia! Fico feliz, vem vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Pra sempre! Fico feliz, vem vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia! Fico feliz, vem vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar! Fico feliz, vem vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia! Fico feliz, vem vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Pra sempre! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Pra sempre! Música Vamos cantar mais uma vez Ainda com mais vontade Vamos lá então Vamos lá Seja uma criança, ninguém vai subir pro céu se não se tornar como criança Fico feliz sem virem pra casa Ver minha voz e cantar Fico feliz em virem pra casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em virem pra casa Erguer minha voz e cantar Aleluia Fico feliz em virem pra casa Erguer minhas mãos e adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor 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 Pra sempre Pra sempre